Fala galera, aqui é o Yuri Had Hoje eu estou fazendo um tour Pelo Centro Antigo de São Paulo Embaixo do elevado Da Avenida São João Próximo da Marechal Deodoro Eu vou passar debaixo do Minhocão O túnel que finaliza a Avenida São João Nós vamos entrar agora no Minhocão Agora saindo do túnel Nós entramos na Avenida Francisco Matarazzo Onde tem muitas opções para a noite paulista A gente está agora em frente ao Parque da Água Branca Uma opção muito boa aqui em São Paulo É o Vila Caltrin Para quem não sabe O Vila Caltrin é uma casa noturna Onde recebe os maiores nomes do sertanejo Nós vamos passar de frente Onde eram as fábricas Da Família Matarazzo Para quem não sabe A Família Matarazzo A Família Matarazzo Era uma das famílias mais ricas Polo Industrial de São Paulo As fábricas não existem mais Agora virou tudo prédio E agora internautas Neste tour por São Paulo Aqui do meu outro lado Eu estou do lado do estádio Palestra Itálica É o estádio do Palmeiras E agora ao lado Tem um dos shoppings mais conhecidos de São Paulo O Shopping Bourbon Estamos saindo agora da Avenida Francisco Matarazzo Estamos entrando agora no Viaduto Antártica Para quem não sabe O Viaduto Antártica Ele liga a parte Zona Sul de São Paulo Ele liga a Zona Norte e Oeste Desse outro lado Uma casa noturna Muito antiga Mais de 40 anos Broadway Talvez não vai dar para ver ela direito Por causa do muro E nós vamos entrar agora Na Avenida Marquês De São Vicente Ela liga o bairro da Lapa Até a parte do centro de São Paulo Centro Antigo de São Paulo Nós vamos passar em frente do centro de treinamento Do São Paulo e do Palmeiras E agora é a portaria Onde que o Palmeiras treina E coladinho tem o centro de treinamento Do time de São Paulo Futebol Clube Nós estaremos agora passando próximo da ponte Do bairro da Freguesia do O